O Papa Francisco nomeou o padre José Albuquerque de Araújo de 47 anos como novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus. O anúncio aqui na capital foi feito na manhã desta quarta-feira durante uma celebração na igreja de São Sebastião. A ordenação será no dia 19 de junho na Catedral Metropolitana. Um bate-boca marcou a sessão de hoje na Câmara de Manaus, tudo por causa das investigações do esquema de corrupção no país e da nomeação do ex-presidente Lula como ministro. A briga foi por causa da nomeação do ex-presidente Lula investigado na Operação Lava Jato para o cargo de ministro da Casa Civil. E também a delação premiada do senador afastado do PT, Delcídio do Amaral. A discussão mais acalourada foi entre os vereadores Valdemir José do PT e o vereador Mário Frota do PSDB sobre a divulgação da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que envolve políticos de vários partidos, entre eles do Partido dos Trabalhadores. Depois do discurso do vereador Mário Frota do PSDB, mesmo o partido do senador Aécio Neves, também citado na delação de Delcídio, o petista Valdemir José puxou a briga. Ele tentou entregar um frasco com óleo de peroba à frota. O que ele não gostou é que eu disse que é mais fácil nós limparmos hoje a lama que desceu lá da Semaco, lá naquela represa em Minas Gerais, inundou rios e chegou ao oceano destruindo vilas, matou toda a vida que havia nos rios e a vida marinha lá no oceano, do que limpar a corrupção que tomou conta do país na administração desses 13 anos do PT. O óleo de peroba, o sentido é que a pessoa tem cara de pau. Ela fica vendo o cisco no olho do outro, mas não consegue enxergar a trave no dele. Então, na verdade, a ideia é exatamente isso. Ele tem muita cara de pau e cara de pau para ser tratada tem que ter óleo de peroba. Depois disso, o clima até esfriou um pouco. Outro assunto polêmico discutido na casa foi o pedido de redução de salários dos parlamentares durante a manifestação do último domingo. Cada um dos 41 vereadores recebe por mês 15 mil reais, um custo de um milhão de reais por ano ao contribuinte. Sou favorável pelo seguinte, é um clamor do povo. O povo olha para a Câmara Municipal de Manaus e não se sente representada. São poucos os vereadores que fazem o seu papel de fiscalizar, de propor leis e até denunciar, se for o caso, pelas improbidades do ato do executivo. Os salários dos deputados estaduais é regido pelo salário dos deputados federais e dos vereadores sucessivamente. Então, a grande discussão é que eles pudessem fazer esse abaixo-assinado, fazer esse questionamento vindo de cima para baixo. E o que pensa quem paga os salários dos parlamentares? É injusto que eles ganham salários orbitantes, entendeu? O funcionário público que trabalha seis, doze horas de trabalho, para ganhar um salário mínimo, quer ter o mínimo do mínimo. Eu acho incoerente um salário desse, enquanto que a população, a maioria, hoje, passa necessidade, está passando por situações difíceis. Também por causa da nomeação de Lula como ministro da Casa Civil, uma manifestação está programada para todo o país logo mais. A gente vai ao vivo agora, Avenida Djalma Batista, conversar com a Sara Alencar. Boa noite, Sara. Já tem movimentação por aí, né? Sim, Marcela, os manifestantes já chegaram. Eles estão com cartazes, bandeiras do Brasil, camisa verde e amarelo. Mas, por enquanto, o clima por aqui está bem tranquilo. O ato estava marcado para começar às seis horas da tarde, na Avenida Djalma Batista e a Rua Pará. A manifestação acontece simultaneamente em todo o Brasil, em protesto contra a notícia de que o ex-presidente Lula aceitou o pedido da presidente Dilma Rousseff para ser ministro da Casa Civil. Especialmente pelo momento de crise política que o país enfrenta, a notícia ganhou grande repercussão no país e também fora dele. Eu volto com você ao estúdio. Vai ser uma noite tensa. Obrigada, Sara Alencar, ao vivo, da Zona Centro-Sul, aqui da capital. A cadeia desembargador Raimundo Vidal Pessoa deve ser desativada em junho. A antiga casa de detenção, que tem mais de 100 anos, já teve muitas rebeliões. Uma nova cadeia deve ser entregue, mas já vai ser inaugurada, superlotada. Retratos de um passado centenário. Marcas da violência e superlotação. A Casa de Detenção Raimundo Vidal Pessoa foi construída em 1906 e inaugurada um ano depois, na gestão do governador Constantino Nery. Desde então, as memórias se alojam entre as estruturas de concreto e as grades de ferro. Seu Manuel trabalha há 46 anos aqui. Em 1999, pegou fogo. O agente se refere a uma época conturbada na segurança aqui no estado. Ao todo, 740 detentos se revoltaram. Alguns deles cortaram as orelhas de suspeitos presos por estupro e exigiam melhores condições nas celas e a saída do então diretor da cadeia. E não foi só esse episódio de terror. Um princípio de tumulto se formou entre os familiares dos presos. Nos últimos anos, outras revoltas também marcaram a história. Uma delas em 2010, quando pelo menos dois detentos foram mortos. Em 2013, foi necessária a presença de policiais do Batalhão Especial para conter os internos. O desespero tomou conta das famílias. As detentas do setor feminino também já se rebelaram. Em 2014, algumas presas exigiram melhorias no sistema penitenciário. Mas já foram pegas postando fotos em redes sociais dentro da prisão. Aliás, várias apreensões de celulares e drogas já aconteceram na Vidal. Muitos acusam os agentes carcerários de facilitarem a entrada desses materiais. Além disso, as fugas também fizeram parte da história. Foi aqui também que as facções criminosas começaram a instaurar o pânico na capital. Desde a formação das galeras dos anos 80, passando pelo primeiro comando da capital, o PCC, até chegar à Família do Norte, a FDN. Fatos tristes que são contados por quem viveu tudo isso. O subsecretário de administração penitenciária, o major Klinger Paiva, era comandante do policiamento especial há alguns anos. E entrou várias vezes na Vidal para resolver situações de risco. Ele anda pelos corredores do que já foi a ala feminina, desativada no passado. E conta as experiências da situação que as prisioneiras passavam. A gente vinha por um motivo de ajustar ali condutas, de fazer valer as leis, porque de alguma forma estavam saindo ali do controle. A gente viaja geralmente por essa parte aí da polícia, né? Mas a gente procurava ver também, sempre a gente comentava, porque são muitas detentas em um lugar aí que a gente não tem ali um pouco de estrutura, de limpeza, às vezes isso é complicado. Só no início deste ano, cerca de 195 transferências já foram realizadas aqui da unidade prisional. Hoje, a capacidade carcerária é de 104 detentos. Mas por aqui ainda vivem cerca de 329 homens. Esta foi a ala feminina onde vivia cerca de 300 mulheres. Aqui já foi desativado em outubro. Nesta cela, viviam cerca de 8 a 10 mulheres. Desde 2013, o governo começou o processo de desativação do presídio, que já chegou a ficar com mais de mil detentos, enquanto a capacidade é de apenas 250. Da muralha, dá para ver que a construção ficou deteriorada com o tempo. Por aqui, não há mais condições de receber ninguém. Outra preocupação da secretaria é a questão de que a cadeia é muito próxima das ruas do centro de Manaus. Isso significa que algumas pessoas que passam por aqui, às vezes jogam esse tipo de material, que pode conter entorpecentes, ou algum outro material que pode favorecer o detento. Se dentro do presídio já é perigoso, imagine a situação de seu Jorge. Ele vive desde criança em frente à prisão. Só o barulho das próprias sirenes da polícia, quando elas saem, vão fazer transferência de presos, ou vão trazendo presos da delegacia para cá, já é um medo que a gente sente morar próximo à cadeia pública. Então, eu acho que essa cadeia já deveria ter saído daqui a muito tempo. E afinal, qual será o futuro da Vidal Pessoa? Existem dois projetos que são avaliados pelo governo. Ela pode virar um museu com a história do presídio, mas para este historiador, a segunda alternativa proposta é a melhor, um centro de artesanato. Uma vez que a gente está localizado nos limites do centro histórico, e o artesanato tem um apelo grande para o turismo, e a estrutura dele é muito ampla, ele poderia muito bem ser adaptado para essa função. A cadeia deve encerrar as atividades em junho. Só depende da entrega do novo centro de detenção provisória. Essa situação vai permanecer. A grande diferença é que a gente vai fechar e encerrar as atividades de um presídio secular que não tem a menor condição de abrigar seres humanos. Esse é o grande ganho. Pois é, mesmo assim, o problema de superlotação enfrentado hoje pelo sistema deve se repetir no CDP2. Com capacidade para cerca de 800 detentos, ele já vai ser inaugurado superlotado. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho